Olha, a Câmara dos Deputados aprovou durante a madrugada o primeiro turno da principal proposta que vai viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400. Preste atenção, a PEC dos Precatórios recebeu 312 votos favoráveis, apenas 4 a mais do que o necessário para aprovação e 144 votos contrários. A principal polêmica está no pagamento de dívidas com professores, já que ao mudar as regras para os pagamentos precatórios, parte da categoria teria atraso para receber o pagamento de ações que foram ganhas na justiça. Rafael Vasconcelos, isso aí está dando o que falar. É o Auxílio, são os precatórios com vocês nos estúdios. Muito bem, vamos começar pelo Rogério Rezende, que hoje está muito centrado, muito concentrado. Auxílio Brasil, qual a sua opinião, Rogério? Ué, tem que ter, ué. Vai falar o quê? Não vai falar que não tem? As pessoas precisam, é necessário. Aliás, eu vou até confessar para vocês, a gente está conversando aqui nos bastidores, eu não observei direito a matéria. Mas em se falando de Auxílio Brasil, a população precisa. Ué, precisa, tem que continuar. Vai fazer o quê? A gente está ainda numa pandemia. Sabe, é questão de lógica. Aí foi muito criticado o governo federal, se houver aumento. Enfim, cara, o momento é complicado. E tem que continuar. Tem que dar. É a assistência, é a sobrevivência das pessoas. Para muitas pessoas, elas vivem, sobrevivem disso. Como é que você conta um negócio desse? Não tem como você conta, não é? Daniel. É um momento de emergência, é um momento que a gente ainda está em pandemia, que passa por dois anos de recessão econômica, de inflação. Eu entendo a importância dos precatórios, pessoas que têm aí esperando há anos para receber dívidas relacionadas à justiça e relacionadas aos governos. Agora, é um momento emergencial, um momento de todo mundo entender que tem gente passando fome, e a fome não espera. Daniel, a fome não espera. Eu hoje, nessa reunião, a gente estava ouvindo, você sabia que isso é normal, tá? É normal acontecer. Não é normal, não deveria ser. Mas esse caso, por exemplo, dos absorventes aí, o governador Ronaldo, que ela estava explicando para a gente, tem meninas que não vão para a escola porque estão menstruadas. Mas é uma coisa normal, é porque elas não têm um absorvente. Você sabia que tem meninas que colocam um papelão no jornal? É, é muito triste, né? Cara, já pensou nisso? Outra coisa, são 530 mil alunos. Você sabia que desses 530 mil alunos, grande parte deles não tinham roupa? E que o uniforme, ele diminui a evasão escolar? Porque as pessoas com roupa, elas não tinham roupa para ir para a escola. Você que está vendo televisão aí, pensa o seguinte, não, não é questão de ter uma televisão ou não ter. Não tinha dinheiro. Quanto custa um pacote de absorvente higiênico? Eu não sei nem quanto custa. 18? Marquinhos compra... Não, 18. 18? É menos, Marquinhos. 7 reais. 7. Porque o Marquinhos compra um pacote mais. Foi da Palpite, algo que ele não tem familiaridade. A Ana está aqui. Espera, tudo bem. Mas vamos a 7 reais, 8 reais, 10 reais. A pessoa não tem 7 reais também. Para poder sair de casa, para poder ir para a escola. Sim. Todo o dinheiro que se gasta com educação é pouco. Sabe por quê? Porque quando você investe em educação, você deixa de gastar com segurança. Porque é muito melhor você saber que seu filho está na aula do que seu filho está se traficando. Aqueles 26 que foram mortos lá em Minas Gerais, pela polícia lá. Não era muito melhor que eles tivessem tido educação? Claro que tem uns que já nascem fio de ouro e não tem jeito. Mas, assim, muitos ali não tiveram oportunidade de ter educação. Por isso que o crime é mais fácil. tem estudante o crime é muito comum. E mas,